Vocês estão ansiosos como eu para o lançamento de Hogwarts Legacy? Estão ligados em tudo que já saiu sobre o jogo? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês 50 fatos que nós já sabemos sobre Hogwarts Legacy, o jogo de mundo aberto do Wizarding World. Todas essas informações aqui já foram oficialmente confirmadas. Então bora lá que tem bastante coisa para falar. Lumos Maxima! E aí meus bruxos, Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Hogwarts Legacy é o assunto do momento para a comunidade de fãs de Harry Potter. Está todo mundo hypado esperando pelo lançamento que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, em pouco menos de um mês, finalmente. Muita coisa já foi revelada sobre Hogwarts Legacy e como tem muita informação rolando por aí, eu achei que seria maneiro se eu reunisse para vocês algumas das principais informações que nós já temos. Então eu vou contar para vocês 50 fatos que já sabemos sobre Hogwarts Legacy. Bora lá! Fato número 1. Hogwarts Legacy foi anunciado com um trailer no evento Showcase do PS5 em 16 de setembro de 2020, com a expectativa de lançamento em 2021. Mas aí em 2021 o jogo foi adiado com uma promessa de uma experiência ainda mais ampla, com o lançamento para o final de 2022. Em agosto de 2022 recebemos a notícia de que o jogo seria adiado novamente, agora para o dia 10 de fevereiro de 2023, para PS5, Xbox Series X e S e para PC. Número 2. Houve um atraso para quem for jogar no PS4 e Xbox One, e o jogo vai estar disponível apenas no dia 4 de abril de 2023 para esses consoles. Número 3. O lançamento para Nintendo Switch vai ser ainda mais demorado. O Twitter oficial do Hogwarts Legacy confirmou que para esse console o jogo vai ser lançado apenas no dia 25 de julho de 2023. Número 4. O jogo vai ser vendido em três edições. A edição Standard, que é a edição básica do jogo, a edição Deluxe e a edição de colecionador. Quem comprar as edições Deluxe e de colecionador vai ter 72 horas de acesso antecipado, ou seja, quem adquirir uma dessas edições vai conseguir jogar a partir do dia 7 de fevereiro. Número 5. A edição Deluxe Física vai ter os mesmos benefícios que a edição digital. Número 6. As capas são diferentes para cada tipo de console, e a versão Deluxe tem uma capa mais dark que a versão normal. Número 7. Os preços do jogo variam consideravelmente. A edição base vai custar R$ 299,90 para a PS5 e R$ 249,90 para a PS4. R$ 299,99 para a Xbox Series X e S e R$ 249,99 para a Xbox One. O preço em real para a PC ainda não foi revelado, mas em dólar vai custar R$ 59,99. E os preços do jogo para a Nintendo Switch ainda não foram divulgados. A edição Deluxe vai custar R$ 349,90 para a PS5, R$ 349,99 para a Xbox Series X e S. E para a PC, assim como na edição base, o preço em real ainda não foi revelado. Mas em dólar, a edição vai custar R$ 69,99. A edição de colecionador não está disponível nos sites brasileiros dos consoles, mas ela custa R$ 299,99 para a PS5 e para a Xbox Series X e S. E R$ 289,99 para a PC, PS4 e Xbox One. Número 8. Hogwarts Legacy está sendo divulgado pela Warner Bros. sobre o selo da Portkey Games, que é uma marca criada especificamente para os jogos do Wizarding World. Número 9. Hogwarts Legacy vai ser lançado nos Estados Unidos com a classificação T de Team, que é a classificação para adolescentes, com os avisos de fantasia, violência, sangue, linguagem inapropriada e uso de álcool. No Brasil, a classificação indicativa é 12 anos. Número 10. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, no YouTube do Hogwarts Legacy existem 22 vídeos sobre o jogo. Dentre esses 22 vídeos, nós temos o trailer oficial, tours pelos salões comunais das casas, quatro vídeos com musiquinhas de cada casa mostrando a fogueira, uma gameplay em estado de jogo, gameplay showcases e até um unbox da edição de colecionador do jogo. Número 11. Hogwarts Legacy não é MMO, Massively Multiplayer Online, ou em português, multijogador massivo. O jogo está sendo desenvolvido para ser mundo aberto, ou seja, os personagens podem fazer escolhas de onde querem ir, o que fazer, quais aulas assistir, passar por passagens secretas e serem quem quiserem ser. Número 12. O jogo não será multiplayer, ou seja, você não poderá encontrar seus amigos de forma online dentro do jogo e jogar com eles. Número 13. A programação do jogo está sendo feita pela Avalanche Software. Número 14. A Avalanche Software e a Warner Bros. confirmaram que os fãs poderão linkar suas contas do Wizarding World Fan Club ao jogo, e ao fazerem isso, vão desbloquear uma máscara exclusiva de caveira e roupas exclusivas das casas. Número 15. Os jogadores que linkarem suas contas também vão ter a opção de trazer sua casa e varinha do Wizarding World Fan Club. Número 16. Pudemos ver, por uma rápida cena do trailer, uma notícia do Profeta Diário do dia 1 de setembro de 1890, sugerindo que esse possa ser o primeiro dia da história do jogo. E isso é, obviamente, muitos anos antes do tempo de Harry, Rony e Hermione em Hogwarts. Número 17. Os desenvolvedores confirmaram que vamos ver rostos familiares no jogo, como os fantasmas Nick Quase Sem Cabeça, Frey Gorducho, o Professor Beans, que nos livros ele dá aula de História da Magia, e o Pirraça, o Poltergeist, que foi cortado dos filmes. Número 18. O personagem principal do jogo vai começar em Hogwarts a partir do quinto ano, e sua jornada será descobrir um segredo antigo que ameaçará o mundo mágico. Número 19. A Avalanche também revelou que o personagem principal sobreviveu a uma situação muito difícil antes de ir para Hogwarts. Número 20. O personagem principal tem uma habilidade especial que o torna capaz de dominar uma magia antiga e que foi escondida pelos próprios bruxos. Número 21. Vamos poder escolher como que o personagem principal vai ser. Formato do rosto, cabelo, corpo, olhos, voz e casa. E assim vamos poder nos colocar dentro do jogo como personagens principais, se nós quisermos. Número 22. As três maldições imperdoáveis poderão ser usadas pelos jogadores em Hogwarts Legacy. Número 23. Vão ter questões morais durante o jogo que vão nos levar para o lado do bem ou para o lado das trevas. Inclusive, o uso ou não das maldições imperdoáveis vai contribuir para o tipo de bruxo que nós seremos. Número 24. Até o momento, nada foi mencionado pelos desenvolvedores sobre podermos conjurar um patrono corpóreo no jogo. Número 25. Poderemos andar pelo castelo à noite, segundo imagens do trailer oficial. Número 26. Hogwarts Legacy se estende para além dos terrenos de Hogwarts. E sendo o mundo aberto, poderemos ir à Floresta Proibida, Vilarejo de Hogsmeade e novos lugares que ainda não foram divulgados. Número 27. Uma notícia triste. Nós não poderemos jogar quadribol em Hogwarts Legacy. Número 28. É um alento em relação ao número 27. Em Hogwarts Legacy, nós vamos poder voar de vassoura e participar de desafios de corrida de vassouras durante o jogo. Número 29. Testralhos e hipogrifos foram confirmados como opção de voo também, mas os testralhos só estarão disponíveis como montaria para as edições deluxe e de colecionador. Número 30. A edição deluxe vai contar com o pacote das Artes das Trevas, que vem com uma arena de batalha das Artes das Trevas, um set de cosméticos das Artes das Trevas e um chapéu de guarnição. Adivinha de quê? Das Artes das Trevas. Número 31. A edição base não vai contar com o pacote das Artes das Trevas. Número 32. A Playstation confirmou que quem jogar no PS4 ou PS5 vai ter conteúdo exclusivo, com um ano de acesso exclusivo na Quest da Loja Assombrada de Hogsmeade. Essa Quest dá acesso a uma masmorra adicional, o set de cosméticos dos donos da loja e uma loja dentro do jogo chamada Stitches and Drafts. Número 33. Apenas quem comprar o jogo na pré-venda terá acesso ao hipogrifo Onyx. E apenas os jogadores da Playstation que compraram na pré-venda terão acesso à receita da poção Félix Felicis. Número 34. No jogo vamos ter baús de recompensas. Alguns baús têm recompensas diferentes de outras. Vimos em contas oficiais que há um baú da desilusão, que tem um grande olho no centro, que escaneia ao redor a procura de bruxos próximos. Um feitiço da desilusão deve abrir o baú. Número 35. Há um total de 20 feitiços que vamos poder colocar em atalhos para usar em combates. Nós poderemos aprender feitiços como Lingardium Leviosa, Incendio, Accio, Lumos, Expelliarmus, Filipendo e Opugno. E poderemos fazer combos usando esses feitiços. Número 36. Alguns personagens vão aparecer durante o jogo e vão nos ajudar nas nossas lutas. Três personagens já foram confirmados até o momento. Sebastian Salo, um charmoso e extrovertido sonserino. Natsai Onai, uma sábia e esperta grifinória. E Poppy Sweeting, uma inteligente e empática lufana. Número 37. Falando sobre esses personagens que vão nos ajudar nas lutas, a história de Sebastian vai girar em torno de sua irmã gêmea, que sofreu com uma misteriosa maldição que deixou ela debilitada. Já Natsai cresceu em Matabelândia, na África, onde ela estudou em Wagadu, a escola de magia e bruxaria da África. Ela se transferiu para Hogwarts quando sua mãe assumiu o cargo de professora de adivinhação. Poppy tem uma conexão com criaturas mágicas e acredita que elas têm mais qualidades redentoras que os humanos, além de ter uma aversão por caçadores ilegais de criaturas mágicas. Galera da Corvinal, fica bolada não que eu acho que nós vamos ter um personagem da Corvinal também rolando aí no jogo. Então, esquenta não. Número 38. No jogo, vamos receber um livro chamado de Wizard's Field Guide, ou o Guia de Campo dos Bruxos. Como o personagem principal entra em Hogwarts apenas no quinto ano e sem nenhum treinamento mágico anterior, o Ministério da Magia decide emprestar o Guia de Campo dos Bruxos como forma de ajudar esse aluno a alcançar os outros alunos. Esse guia vai servir como um menu permitindo que a gente atualize nossos talentos e equipamentos e registre todas as nossas missões empreendidas e concluídas. O Guia também vai ter um mapa e um catálogo de todos os itens colecionáveis que encontrarmos enquanto explorarmos Hogwarts. Número 39. A Sala Precisa vai ter um papel importantíssimo no jogo. Lá nós vamos poder plantar e colher plantas, preparar poções e atualizar os nossos acessórios. Número 40. Também vai ser possível desbloquear viveiros na Sala Precisa. E nesses viveiros, vamos poder cuidar de nossos próprios animais fantásticos. A gente também vai poder customizar esses viveiros de acordo com a nossa personalidade e especialidades mágicas. Número 41. Várias espécies de criaturas mágicas vão ser mostradas no jogo. Hipogrifos, testralhos, dragões, arpeus, bezerros apaixonados, os mooncaps, acromântulas, entre outros. Algumas criaturas mágicas foram corrompidas por uma misteriosa magia negra, enquanto outras estão sendo ameaçadas por personagens do lado das trevas. Nós vamos poder pegar essas criaturas e cuidar delas até que elas se recuperem na Sala Precisa. Número 42. Algumas criaturas das trevas também já foram vistas em trailers. Infere, Dementadores e até Obscuriais. Número 43. J.K. Rowling não está diretamente envolvida no projeto e essa não é uma nova história do mundo bruxo escrita por ela. Porém, os desenvolvedores disseram que eles colaboraram de perto com a equipe da autora em todos os aspectos do jogo para garantir que ele permaneça alinhado com o que já conhecemos do mundo mágico. Número 44. Já existem dois livros confirmados sobre Hogwarts Legacy. O The Art of Making of Hogwarts Legacy, a arte e a criação de Hogwarts Legacy, que vai ter 252 páginas contendo arte e conceito original, entrevistas exclusivas, fatos e informação sobre o processo de criação do jogo. Esse livro vai ser lançado no mesmo dia do lançamento do jogo. O outro livro é o Hogwarts Legacy, The Official Game Guide, ou Hogwarts Legacy, o Guia Oficial, que vai ser publicado pela Scholastic Books e vai ser lançado pelo menos um mês depois do lançamento do jogo, para que as pessoas experimentem e vivam o jogo sem o guia. Número 45. O conflito principal do jogo parece ser em torno do nosso personagem e a magia antiga que ele consegue controlar. Também já foi confirmada uma revolta dos duendes liderada por Rainrock e, aparentemente, com o auxílio do Bruxo das Trevas, Victor Rookwood. Número 46. No jogo, vamos poder ver muitos detalhes dos salões comunais das quatro casas de Hogwarts e suas entradas secretas. Tipo, já pudemos ver a entrada da Sonserina, que é revelada por uma serpente de pedra deslizando, enquanto que a entrada de Lufa-Lufa fica escondida atrás de um barril gigante. Número 47. Nós vamos participar de várias aulas em Hogwarts. Vamos poder ir para a aula de feitiços, defesa contra as artes das trevas, herbologia, poções e aula de voo. Número 48. A Avalanche confirmou que vamos conhecer um ou dois membros da família Weasley. Número 49. Os desenvolvedores se esforçaram ao máximo para que o jogo fosse o mais inclusivo possível. Portanto, você vai poder ser quem quiser e como quiser, sem que haja qualquer tipo de linguagem ou insinuação preconceituosa. E, finalmente, número 50. O jogo vai ter uma visão de uma época em que os bruxos poderiam usar a magia de forma um pouco mais livre e os estudantes não precisariam viver com medo. O chefe de escrita da Avalanche disse em um blog da PlayStation que queria mostrar um mundo bruxo como era antes da ameaça de Voldemort ou Grindelwald. Mas algumas coisas vão permanecer como são na franquia de Harry Potter. Por exemplo, a Floresta Proibida ainda é proibida e é Lar dos Centauros. Nick Quase Sem Cabeça é o fantasma da Grifinória e a loja Olivaras já está produzindo varinhas desde 382 a.C. Ah, e esse fato especial aqui eu não posso esquecer de falar pra vocês. O jogo vai ser lançado com dublagem em português e também com legenda em português. Então, a galera do Brasil vai poder jogar super de boa entendendo tudinho, toda a conversação, todos os diálogos do jogo. Então é isso aí, meus bruxos. Esses foram 50 fatos que já sabemos sobre Hogwarts Legacy. Claro que tem mais coisas que foram reveladas e logo, logo eu vou trazer aqui pra vocês. A propósito, eu quero anunciar, quero aproveitar pra anunciar que assim que o jogo sair pra mim, no dia 7 de fevereiro, eu vou fazer uma live pra começar o jogo com vocês. Eu vou começar Hogwarts Legacy juntinho com vocês. Então fiquem ligados aqui e no Instagram que eu vou trazer mais informações sobre isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá. No meu Instagram você vai encontrar vídeos dos parques de Harry Potter em Orlando, vídeos da loja de Harry Potter em Nova York e vídeos de itens colecionáveis. Segue lá que é sucesso. Meu arroba é o WizardingBruno. No meu Instagram também vocês vão poder ter um contato um pouquinho mais próximo comigo. Eu tô sempre lá no direct e eu respondo todo mundo. Então, segue lá. Ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal. E se vocês fizerem isso no celular de vocês, fica melhor ainda. Porque assim, cada vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber um aviso na barra de notificações do aparelho de vocês dizendo que tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, então basta clicar nesse botãozinho e tudo pronto. Você já faz parte aqui do Wizarding Bruno. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!